Fala galerinha bonita, professor Marcos Cunha, no nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, sempre gosto de deixar claro o quanto é prazeroso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a geografia. E hoje nós vamos ter uma aula, olha, fundamental. Nós vamos fazer a resolução de questões sobre a industrialização brasileira, galera. Uma temática que a prova do Enem, a prova da nossa UEMA, cobram constantemente. Então tu precisa estar atento às principais fases da industrialização brasileira e, é claro, as pegadinhas. Pra que na hora da tua prova tu chegue lá e gabarite. Lembrando que essa aula e a aula teórica que embasa a resolução dessas questões está disponível pra ti na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram. Tem também os nossos podcasts pela Rádio Timbira, tá galera? Então tem todo o material à tua disposição pra que tu possa dar aquele up nos teus estudos. E é claro, alcance os teus objetivos, que esse é o nosso maior sucesso. Belezinha? Então nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram e no nosso podcast. Tô te esperando lá. Então, pra gente começar, né? Vamos fazer aquele nosso mantra básico. Deu aquela respirada, oxigenou o cérebro e vamos pra cima das questões, porque vai ser muito sucesso. E olha que a gente já começa com a questão daquelas, né? Ela diz o seguinte. Letra B. Galerinha, primeira coisa importante que eu quero te lembrar. E a questão, ela é muito bacana nesse aspecto. Ela fala em consolidação. Ou seja, quando nós vamos falar sobre a industrialização brasileira, ela vai ser dividida em quatro fases. Período colonial, período do primeiro e do segundo reinado, né? E ali o período da primeira república, a era Vargas e posterior era JK, militar e a era atual. O que é importante perceber, galera, é que na era do primeiro e do segundo reinado, nós vamos ter o desenvolvimento de uma infraestrutura importante, como ferrovias, bancos pelo Barão de Mauá. Nós vamos ter a própria família real que vem pra cá e vai, por exemplo, acabar com a lei que proibia a instalação de fábricas manufatureiras aqui no nosso país. Nós vamos ter aí o surgimento da tarifa Alves Branco, né? Que vai aumentar a taxa de impostos sobre os produtos que vinham de fora, os produtos importados. Tudo isso foi importante para a industrialização brasileira. Mas, quando falamos da consolidação, ou seja, a partir do momento que o Brasil, enquanto nação, assume o seu processo de industrialização, nós não podemos deixar de lembrar que isso vai acontecer na era Vargas. Muita atenção relativa a isso, tá? A industrialização brasileira se consolida, tá? A partir do século XX, a partir de 1930, da década de 30, no governo de Getúlio Vargas. Quando o governo nacional, ele começa a fazer um grande investimento, principalmente na região sudeste do nosso país, onde já existia essa infraestrutura, já pré-desenvolvida para receber esse parque industrial, tá? E nós vamos ter um privilégio aí de empresas estatais e empresas pesadas. Como eu te disse em aula, é nesse contexto que nós vamos ter o surgimento da Vale do Rio Doce, nós vamos ter o surgimento da Petrobras, todas as empresas pesadas, beleza? Então, vamos voltar para a nossa questão, né, galera? Então, sabemos, o processo da industrialização no Brasil, ele foi iniciado de maneira mais consolidada, onde, no governo de Getúlio Vargas, graças aos efeitos sentidos pelo país frente à crise de 29. O que vai acontecer, Marcos? Especificamente na crise de 29, nós vamos ter aí a quebra da Bolsa de Nova York, e o principal produto brasileiro, que era o café, entra em grande desvalorização. Lembrando que o café, ele já tinha gerado um grande acúmulo de capital em décadas anteriores. Então, existia um capital excedente. Um outro fator importante também, galera, vai ser a Primeira Guerra Mundial, né? Que, de certa forma, os produtos que vinham da Europa vão deixar de chegar aqui, porque a Europa vai estar imersa em um conflito mundial. E o Brasil acaba tendo que também se industrializar para fornecer esses produtos. Então, tudo isso se junta para que, em 1930, no governo de Vargas, o Brasil comece a consolidar, de fato, seu processo de industrialização. Belezinha. Não esqueça, tá? Então, facinho, né? Bora evoluir. Tem mais coisa legal para a gente discutir aqui. Segunda questão. Olha o que ela te diz. No governo do presidente Juscelino Kubitschek, vocês podem encontrar em prova como JK também, tá, gente? Ficou marcado no contexto da industrialização brasileira pelo Letra A, ascensão da economia do país como importante mercado emergente. Letra B, pela criação de empresas estatais, de exploração de petróleo e gás natural. Letra C, pelo incentivo da prática do desenvolvimento sustentável nas fábricas. Letra D, pela utilização de fontes de energia renováveis no parque industrial do Brasil. Ou, letra E, pela promoção da abertura econômica para as empresas multinacionais. Gente bonita, vamos relembrar daquele refresh, tá? O período de Juscelino Kubitschek, que está aqui na foto, ele vai ser caracterizado como um período de industrialização que vai se diferenciar da característica de Vargas. Como assim, Marcos? Enquanto a industrialização brasileira no governo Vargas privilegiou as empresas estatais, o presidente Juscelino Kubitschek vai abrir o país para as empresas estrangeiras, para as empresas multinacionais, que hoje chamamos de transnacionais, empresas que se movimentam por vários países. E, muito importante, quais são essas principais empresas que vêm para cá, Marcos? Principalmente empresas automobilísticas, empresas de construção de carros. É nesse período que nós vamos ter aí o desenvolvimento da nossa principal matriz de transportes, que é o setor rodoviário. E essas indústrias vão para onde? Principalmente para a região do Sudeste, ali para a região de São Paulo, que vai também intensificar o êxodo rural do Norte e do Nordeste para a região Sudeste. Então, não esqueça isso. Na era de JK, nós vamos perceber, principalmente, o investimento nas indústrias de bem intermediário, os bens duráveis, está certo? E ele vai privilegiar a indústria automobilística, abrindo o país para o capital estrangeiro. Não esqueça disso. Então, nós já sabemos, né? O governo do presidente JK ficou marcado no contexto da industrialização brasileira pelo nosso gabarito, é a letra E, né? Pela promoção da abertura econômica do país para as empresas multinacionais, que hoje o termo mais adequado é transnacional, porque são empresas que se movimentam por várias partes do mundo. Tá bom? Lembrando, não esqueça, empresas principalmente automobilísticas, construção de carros. Bacana? Então, olha que questão importante, né? Então, dá aquela respirada e bora evoluir, que tem mais coisas. Essa questão é bacana. Presta atenção. Questão de 2018, muito atual. Ela diz o seguinte. O Brasil é um país subdesenvolvido e industrializado. Eu já te paro bem aqui essa questão, porque eu quero te chamar a atenção a este termo, subdesenvolvido. Na escala de desenvolvimento, galera, nós utilizamos hoje três critérios. Países desenvolvidos, que são aqueles países que possuem uma economia consolidada, forte, movimentam um grande capital e têm boa qualidade de vida, ou seja, progresso social. São os países, por exemplo, da Europa Ocidental, é o próprio Estados Unidos, é o Japão. São os países desenvolvidos, aquela referência. No segundo plano, nós temos países que estão no termo intermediário, galera. São países que têm economias fortes, movimentam um grande capital, mas ainda apresentam problemas sociais, ainda precisam transformar esse desenvolvimento econômico em progresso social, que é o caso do Brasil. E estes países são chamados de países emergentes. Muita atenção a este termo. Emergentes. Professor, que outro país é emergente? A China, por exemplo. A China tem uma movimentação altíssima entre os maiores PIBs do mundo, mas a China, sabemos que ela tem ainda sérios problemas sociais em relação à desigualdade. Então, a China é um país emergente. O Brasil também é uma economia muito forte, movimento é grande capital, mas tem ainda problemas sociais na sua infraestrutura. E no terceiro grupo, nós temos aí sim os países subdesenvolvidos, que são aqueles países que têm economias frágeis, normalmente baseadas na exploração de produtos agrícolas, ou seja, produtos primários, que não têm um grande capital acumulado e que também por questões históricas sociais, são países que têm sérios problemas relativos à desigualdade social. Eu posso te citar países da África, posso te citar países do Sudeste Asiático, por exemplo. Beleza? Então, lembra. Desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. No caso do Brasil, o termo mais adequado seria emergente, mas continuemos. Então, o Brasil é um país subdesenvolvido, emergente, industrializado. Isso significa que o país possui um sistema político-econômico vinculado ao capitalismo, que é o nosso sistema dominante. Esse processo promove a apresentação no país da maioria das empresas da iniciativa privada, que tem como principal finalidade a busca incessante de lucros, o objetivo do sistema capitalista. Dessa forma, o conjunto de atividades econômicas influencia diretamente na configuração da economia nacional. Beleza? Então, o que a questão te pergunta? Diante desse contexto do Brasil inserido no sistema capitalista na busca do lucro, a posição do Brasil no cenário econômico mundial é? Vamos ver aqui. Letra A. O Brasil apresenta uma economia dependente, pois possui um baixo índice de industrialização com economia proveniente somente das indústrias de base, voltada para o mercado interno? Galerinha, essa alternativa está errada, galera. Primeira coisa importante. O Brasil apresenta uma economia dependente com os grandes centros? Sim. Até aí está correto. Mas o Brasil não possui um baixo índice de industrialização, galera. O Brasil, como já falamos, é um país industrializado nos três campos. O Brasil possui indústrias de base, indústrias de bens duráveis e produtos não duráveis. Ou seja, o Brasil tem um parque industrial bem diversificado. E quando ele fala principalmente que a nossa indústria de base está voltada para o mercado interno, isso é um erro. A economia brasileira, principalmente o agronegócio, é voltada para a exportação. Então, essa questão está errada. Tá bom? Então, vamos evoluir. Letra B. O Brasil se encontra com baixo grau de dependência tecnológica e econômica. E com fragilidade comercial às grandes potências. Galera, acabamos de falar na questão anterior. O Brasil não possui um baixo grau de dependência dessas nações. Eles possuem um alto grau de dependência. Tanto econômico quanto tecnológico. A gente percebe hoje claramente como a economia global e principalmente a relação dólar-real influenciam na nossa realidade de vida. Então, é um erro dizer que o Brasil possui uma baixa dependência econômica e também tecnológica sobre essas nações. O Brasil ainda recebe muito produto, muita tecnologia desses grandes centros econômicos. Beleza? Quando eu falo grandes centros, eu falo principalmente ali os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Japão. E a China também hoje já é um grande polo tecnológico. Muita atenção à China, tá? Letra C. O Brasil possui uma baixa dívida externa com pequenas quantidades de empresas multinacionais e com restrita elaboração de novas tecnologias e baixa reprodução de técnicas produtivas. Ora, galera, é só tu pensar. No Brasil existem poucas indústrias multinacionais, transnacionais aqui? É claro que não, isso está errado. Existe, o Brasil é um país aberto para a economia global, as empresas aqui estão em grande quantidade, tá certo? E o Brasil não tem essa restrita elaboração de novas tecnologias. O Brasil recebe muita tecnologia, também a reproduz. Então, isso está errado, tá galera? Muita atenção acerca disso. Letra D. O Brasil não se apresenta no centro do capitalismo mundial, pois se enquadra como uma economia dependente periférica, podendo ser classificado também como um país emergente. Olha aí, galerinha! Será que essa está correta? Gente, esse é o nosso gabarito. O Brasil, de fato, não está no centro da economia mundial. Quando nós falamos da classificação centro-periferia, nós temos os países centrais, que tu vai ter os Estados Unidos, a Europa Ocidental, tu tem o Japão, tu já tem hoje a China também, figurando nesse polo. E tu tem as regiões periféricas, que vão se absorver desse desenvolvimento tecnológico, que é onde o Brasil está inserido. O Brasil pode ser entendido como uma economia de referência regional. Aqui para a América do Sul, com certeza, até a América Central também. Mas a gente não pode dizer que o Brasil está no centro da economia mundial. E, de fato, como explicamos, o Brasil é um país emergente, ou seja, tem uma economia consolidada, forte, diversificada, mas ainda apresenta problemas sociais. Então, o Brasil está ali no meio do caminho. Beleza? Então, nosso gabarito é a letra D. Bora ver o erro da letra E, galera. Ele diz, o Brasil apresenta uma economia dependente? Sim. Que, apesar de possuir um índice considerável de industrialização, ainda necessita de grande importação de inúmeros produtos do setor primário. Galera, o nosso setor primário, galera, aqui está o erro. O nosso setor primário é muito para exportação, galera. O Brasil, ele principalmente recebe produtos importados, mas principalmente do setor terciário, que é o comércio. Muita atenção. Então, essa alternativa está errada. Bacana? Então, galerinha, questão beleza, né? Bora evoluir, que tem sucesso ainda. Olha essa quarta questão. Questão bacana. Ela diz o seguinte. Analise a alternativa que apresenta um elemento característico da industrialização do Brasil na atualidade. Letra A. O Brasil apresenta uma diminuição da participação da agroindústria na economia. Galerinha, te faço logo um adendo importante. Muita atenção no agronegócio brasileiro. Inclusive, tem aula disponível na plataforma. Se você tiver dúvida nesse assunto, procura lá. Agroindústria do Brasil tem toda essa característica. Uma coisa importante. O agronegócio brasileiro, galera, ele é muito importante para o PIB nacional. O Brasil, ele é um dos maiores produtores de alimento do mundo, galera. Então, um país que produz alimento para o mundo todo e que gera boa parte do PIB nacional não vai diminuir a participação na agroindústria. Pelo contrário. Alternativa errada. Há um aumento constante da participação do agronegócio brasileiro. Então, muita atenção. Letra B. É uma característica da industrialização brasileira na atualidade. A diversificação dos ramos de atividade industrial do país. Galera, bora relembrar. Bora relembrar. Características da industrialização brasileira. Primeiramente, nós temos uma industrialização considerada tardia. Quando ela se consolida, já no século XX, a partir de 1920 para 1930, na era Vargas. Enquanto, por exemplo, a Europa já passa pelo processo de revolução industrial desde 1750. Então, o Brasil tem uma industrialização tardia. Mas isso não significa dizer que o Brasil não se industrializou. A nossa industrialização é distribuída de forma irregular no nosso território. Ela é concentrada principalmente no litoral e na região sudeste, que já falamos em aula, vai ser a região que vai apresentar um desenvolvimento devido ao processo histórico. E, muito importante, o Brasil é um país que vai apresentar uma industrialização bem diversificada em relação aos seus campos de atuação. O Brasil atua tanto na indústria de base, como também nas indústrias de consumo, duráveis e não duráveis. Ou seja, o Brasil é um país que tem uma industrialização extremamente diversificada. Então, qual é o nosso gabarito, galera? É a letra B, gente. Está certo? O Brasil, ele apresenta uma boa diversificação dos ramos da atividade industrial do país, atuando nas indústrias de base, pesadas, atuando nas indústrias de bens de consumo duráveis, como tecnológicos, que duram aí um certo tempo de vida, e também nas indústrias de bens de consumo não duráveis, aqueles produtos que têm um curto tempo de vida. Belezinha? Para a gente finalizar, vamos só ver aqui o erro das outras alternativas. Letra C, o Brasil apresenta uma distribuição homogênea do seu parque industrial? Negativo. Falamos, lembra? Concentrada no litoral e principalmente no sudeste. Nós temos alguns polos no interior, mas principalmente no litoral. Letra D, no Brasil nós temos a utilização de mão de obra fabril muito bem remunerada? Sabemos que não, galera. Infelizmente, nós ainda temos problemas relativo à desigualdade econômica. E por último, no Brasil, a atenuação da desigualdade econômica das grandes cidades, também não há. Então, galera, para essas e outras informações, nos procure na plataforma Gonçalves Dias. Valeu!